Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Thais Costa, sou diretora do Polo Nacional e fundadora do Pré-ENEM Nacional, junto com o professor William Campos. E hoje nós estamos recebendo estudantes de Maricá e estudantes de todo o país. Hoje nós teremos uma aula de matemática com o professor Alex Maia, aula inaugural online, né? Professor Alex Maia com tradição no mercado e participa também do Descomplica. No último ano nós tivemos 88 aprovados em todo o Brasil. Professor, tá aí? Se eu tô! Já nasci pronto, danada! Já tá valendo, meu Brasil! Já tá valendo! Então, primeiramente, boa noite! Meu nome é Alex Maia e já começaremos assim, ó. O que é isso? Já começa lá no alto! Parou! Parou, meu coração! Não segura agora, porque também não é só brincadeira essa aula, não. Vamos começar! Uma música misteriosa! Não sei nem o que é isso! E é lá, de novo! Parou? Vai! Deixa eu botar aqui pra carregar e vamos começar o fogo no cabaré! Produção! Tá aí, produção? Tô, tô! Ó, produção, caríssima! Gastamos toda a verba aqui! Vamos lá! Primeira coisa, solta na tela aí, produção! Qual é a primeira coisa que eles têm que estar ligados pra fazer o Enem? Olha aí, ó! Como estudar matemática? Agora você vai me ver assim! Como estudar? O que que importa numa prova de matemática? Qual é a primeira coisa mais importante? Aprenderemos o que se chama Projeto Mendigo. Tá vendo a foto? Tá vendo a foto? Deixa eu contar essa história, porque isso tem um caos. É o seguinte, Projeto Mendigo é a história de um morador de rua em São Paulo, que passou na USP, uma das provas dificílimas do Brasil. E todo mundo perguntava como ele passou na USP, né? O cara sem recurso, sem nada, usando radarias, usando coisas de rua, entendeu? É matemática de rua, Projeto Mendigo. Então é isso que a gente vai ver nessa aula inaugural, tá? Primeiro momento, primeira coisa que vocês têm que se ligar, quais são os cinco passos da matemática. Depois já aprenderemos como interpretar grafos. Depois as dicas do mendigo. Em cada um de nós, há o mendigo adormecido. Desperta aí! Vai! E aí não se esqueça, né? Calma! Teremos durante o ano inteiro matérias principais, com os principais tópicos, mas deu ruim, não se preocupe, que você vai ver a última bola do strike. A produção já adiantou, já o outro, já tá acelerado. Vai! Vamos lá! Primeira coisa que você tem que aprender. Estudar matemática significa ganhar tempo. Traduzindo! Quanto tempo tem no Enem? Toca pra cá, produção. Cinco horas. Cinco horas são trezentos minutos. Já começou o Enem, tá? Trezentos minutos. Trezentos minutos você tem que marcar. Estou preocupado com o segundo dia. Óbvio. O que que é isso? Pede pra trocar, botar você. Pede pra trocar, produção! Troca aí, bota eu na tela, produção! Na tela! Bota aí, ó! Eu tô pequenininho porque... Isso! Aí sim, produção! Aí sim! Produção aqui é assim. Aqui é produção aqui em Maricá, em Singapura, aqui a gente vai direto. Olha aqui, ó. Cinco horas. No segundo dia. Primeiro dia, com todo respeito. Redação importante? É. Linguagens é importante? É. História importante? Todo respeito, professor. William, saudade, um beijo pra você. É. Mas o checkmate tá aqui. Na matemática. Segundo dia, matemática e ciências da natureza, que é biologia, física e química. As matemáticas são 45 questões. Cinco horas de prova. Supondo que você gaste 14, 12 minutos pra marcar o cartão resposta. Tem gente que pergunta. Mas, Alex, tem que marcar o cartão resposta. Eu espero que você lembre de marcar. 12 minutos, como cada minuto tem 60 segundos. Nós temos 720 segundos para marcar o cartão resposta. Onde nós temos 90 questões no segundo dia, o que dá 8 segundos por questão. Tem aluno que não tem noção do tempo. Fala assim, Alex, não dá. 8 segundos não dá. Vou te mostrar como dá, tá? Aqui, vou marcar 3 questões. Valeu! 1, 2, 3... Pera aí, estou ensaiando direito. Vou marcar uma questão só. A, B, C, D, E. Olha isso. Vamos lá. 8 segundos. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebeu? Fiquei brincando na dúvida. Então, óbvio que isso dá tempo. Mas, se eu falei 300 minutos, se são 12 no cartão resposta, e a prova? A prova você tem 288, que é 300 menos 12. A não ser fazer essa conta. Acho muito engraçado. Meu querido produtor, você já viu os alunos fazendo essa conta? Olha que coisa engraçada que eles fazem. Tem uma que eu não admito, tá? Já vamos logo corrigir umas contas que os alunos fazem, que eu passo até mal. Tem aluno que faz assim. Diga agora que não sabia fazer conta com vírgula, né? Não, a vírgula ainda... Vamos chegar lá. Tem aluno que faz assim. 18 menos 9. Não consigo subtrair, professor. Aí eu corto, pego emprestado, agora dá. Aí desdebocha com a minha cara. Já estava escrito aqui. Vou repetir. Está escrito assim. 18 menos 9. Aí ele fala. Não dá! Porque o 8 não subtraiu 9. Falei aí. Pega emprestado. Agora dá. Está debochando a minha cara. Já estava escrito isso aqui, né? Então, pelo amor de Deus. Isso me irrita profundamente, tá? Não. Cuidado que a resposta às vezes já está na tua cara. 300 menos 2. Ó. Tem que pegar emprestado. Ficou 29 aqui, ó. E aqui fica 10. 10 menos 2 dá 8. Ah, eu acho engraçado. 29 menos 1. 28. Acabou. 288 minutos, que é o que você tem. Para fazer 90 questões. 45 de matemática e 45 de ciência da natureza, que é a biologia física aqui. O que dá mais ou menos 3,2 minutos para cada questão. Então, o primeiro problema grávido, né? Está aí. Qual é? It's time! Tempo! Olha ali, ó. Eu tenho 3,2 minutos por questão. Se eu não souber disso, já começa dando ruim. Pronto, se ela acabou o orçamento, a gente tem... Ah, tem. Porque aqui o orçamento foi contado, tá? Então, olha aqui. Aí, corta aqui, ó. Corta para 18 aqui. Segunda coisa que a gente tem que saber. Quais são? Vai! Olha ali, ó. Saber. Quando eu disse os 5 passos da matemática, o primeiro é o saber. Alex. Alex, você vai até tomar um drink? Já é Natal aqui, ó. Aqui a gente não brinca. Saber. Saber é o seguinte. É o conhecimento que você tem que ter de cada assunto. Quando eu falo PA, o que o cara tem que saber? Que é uma sequência numérica. Que à medida que você vai andando, você vai somando sempre o mesmo número. Isso significa dizer que ele vai aumentar? Não, porque o número pode ser negativo. Então, primeira definição. Cada vez que você anda numa sequência numérica, você tem uma PA. Essa é a primeira coisa. Depois, o que é o saber? O termo geral, ele tem que saber. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Mas não é decorar a fórmula, não. Não é formulário, não. É saber quem é quem. O AN é o último termo. O AN é o primeiro. O R é a razão. E o N é a quantidade de termos. Então, uma coisa bem comum que a gente vai ver durante o curso, ó. 2, 5, 8 e 11. É PA? Tá pequeno? Tá pequeno? Aqui. 2 por 5 aumentou 3. Do 5 por 8 aumentou 3. Do 8 por 11 aumentou 3. Já detectei que é PA. Isso é o saber. Na fórmula, quem é o A1? É o 2. Quem é o AN? É o último termo. É o 11. Quem é o R? É o número que eu estou somando. É o 3. E quem é o N? É a quantidade de termos. Então, o N é 4. Então, saber quem é quem. Primeiro, o último, o número que eu estou somando, que é a razão, e a quantidade de termos. Então, isso é o saber. Cada matéria tem a sua parte de qualidade. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Você tem que ter um conhecimento básico. Quando eu falar função do primeiro grau, tem que saber a fórmula, o que é o A, o que é o B. Isso a gente tem o ano inteiro para ver. Saber é importantíssimo, tá? Ok. Passado o saber... Aliás, peraí. Passado o saber, produção. O que é que nós temos como o segundo tópico importantíssimo, eu sabia? Qual o segundo, produção? Aí, ó. Já temos um exercício. Já a qualquer momento surgem exercícios. Alexa, a prova vazou? Não quero falar sobre isso. Não encontrei nenhum dispositivo chamado a vagina. Desculpa. Alexa. A derba, ao mesmo tempo que não tem, tem. Alexa começou a falar comigo, meu nome é Alex, e a Alexa foi dada em homenagem a ela. Ok? Já foi, produção? Produção sabe o que fazer com essa Alexa. Vai. Continuando, então. Segundo elemento. Temos uma questãozinha aí, que não é matéria nenhuma. Eu quero saber como você vai se comportar no Enem diante dela. Todo mundo já está com a questão na tela? Então, posso ler? Estou falando que você está rápido. Estou rápido. Estou rápido porque o Enem é tempo. Acabei de falar. Mas vamos lá. Para cada indivíduo, a sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, é composto por um número de nove algarismos. Todo mundo sabe o seu próprio CPF. Eu espero. E um outro número com dois algarismos. Então, tem os nove primeiros e os dois últimos, que a Receita Federal usa como disto de segurança para te proteger. São D1 e D2, onde ele fala no texto, na forma de D1 e D2, que são os distos verificadores, eles chamam. Os distos verificadores são calculados a partir da esquerda, da seguinte maneira. Os nove primeiros são multiplicados para a sequência. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. O primeiro por dez. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que ele não colocou. Eu acho que estou até com medo, mas eu vou botar o meu CPF. Não vou botar. Vou botar o da questão logo. Um, dois, três. Qual é? quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e D1 e D2. Da esquerda para a direita. Está pequeno? Está. O pessoal não está vendo? Não. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá para ver agora, produção? Foi? Não é que eu falo, mas não é por causa da... Ah, agora sim! Né, produção? Agora sim! D1 e D2. Está aqui, ó. Nove primeiros dígitos, da esquerda para a direita, e dois de segurança. Aí ele diz que o primeiro vai multiplicar por dez. O segundo por nove. Perceba que isso não é matéria nenhuma. Ele está te dizendo o que tem que fazer. Terceiro por oito, por sete, por seis, por cinco, por quatro, por três e por dois. Você vai multiplicar. O que é isso? Aí é tabuada. Espero que todos saiam a tabuada. Primeiro dever de casa, tá? Dez vezes um. Não é difícil. Dez. Dois vezes nove. Dezoito. Três vezes oito. Duvido. Duvido. Duvido o quê? Duvido o quê? A pessoa está com dúvida? Não apareceu ninguém. Eu duvido. Não. Três vezes oito, vinte e quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Seis vezes cinco, trinta. Cinco vezes seis. Tem gente que acha o resultado diferente. Mas é trinta também. Quatro vezes sete, vinte e oito. Três vezes oito, vinte e quatro. Dois vezes nove. Dá dezoito. Ele mandou fazer o produto e somar. Olha lá. Primeiro por dez, segundo por nove. Assim, simplesmente, calcule-se o resto da divisão. Dessa soma, desses resultados. Opa! Então, antes de efetuar a divisão, vamos efetuar a soma. É hora que você tem que ser um pouco bandido. Dezoito, com dezoito, dá trinta e seis. Com vinte e quatro, eles se beijam. Dá sessenta. Com dez, dá setenta. Com trinta, cem. Com trinta, cento e trinta. Ó, já vou até anotar, para a pessoa não passar mal. Ó, como é que a conta está indo rápido. Agora, vem para cá. Vinte e oito, com vinte e oito. Cinquenta e seis. Com vinte e quatro, oitenta. Com cento e trinta, já fiz? Já, ó. Dá duzentos e dez. E aí, o que eu faço com esse número? Não sei. Ele vai ler. Ele vai te dizer o que tem que fazer. E pega-se esse resultado, calcula-se o resto da divisão por onze. Aliás, isso é uma curiosidade, tá? Quase todos os documentos do Brasil são criptografados com onze, tá? Então, é quase sempre por onze. Passaporte também, carteira de populista, tá? Duzentos e dez divididos por onze. Isso é o que ele está mandando tu fazer. Está tentando descobrir quem? O D1 e o D2. Vinte e um divididos por onze. Dá um, sobram dez. Cem divididos por onze. Dá nove, noventa e nove, sobram um. Boto a vírgula. Não, porque ele tem vírgula. Não. Já viu vírgula no CPF. Ah, amigo meu tem CPF com vírgula. Alguma coisa estranha aí, tá? Tá aqui, ó. Continha feita. E aí, ele manda. Deixa eu ler. Se esse resto for zero ou um, o disto de segurança é zero. Então, olha para o resto. E aí, é uma regra. E essa regra é verdadeira, tá? Pode testar no seu CPF. Se o resto for zero ou se ele for um, o disto de segurança dele, primeiro, é zero. Mas se ele não for zero ou ele não for um, o disto de segurança é calculado pela conta onze menos o valor do resto. Dá uma olhadinha. O disto de segurança deu um. Um é zero? Não. Um é um? É. Então, o primeiro disto de segurança, quem é? É zero. Já sei que o primeiro disto de segurança é zero. Você já vai marcar, já fica grande, ó. Já vai na opção I, tem zero, ó. I, mas tem uma outra letra com zero. Então, calma. Não sai marcando de primeira. Só achou o primeiro disto de segurança aqui, ó. Zero. E aí, o que faz para achar o outro? Vamos ler. O dígito D2 é calculado pela mesma regra. Opa. Então, vamos apagar aqui. A mesma regra. Tira o print do quadro aí, o povo aí, ó. Aquela fotota aí, ó. Tchitam! Então, já tiraram a fotota, o print. E aí, agora, vamos fazer a mesma regra. Como assim, Alex? Tu já achou o primeiro? E qual é a mesma regra? Ou seja, vai multiplicar por 10, por 9. Deixa eu ver se tem alguma diferença. No qual, na qual os números a serem multiplicados pela sequência são contados a partir do segundo. Olha o sabãozinho. Para quem não leu, ó. Corta-se o primeiro, faz tudo de novo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E o 2? O 2 vai ser com esse número aqui, ó. Como o D1. E você faz tudo de novo. 10 vezes 2, dá 20. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 8, 32. 7 vezes 5, 35. Calma. Alex, o Rômulo Henrique está pedindo para ir mais devagar um pouquinho. Mais devagar, Rômulo. Cadê Rômulo? Rômulo, você também é de maricar? Me aguarde aí, tá, Rômulo? Vai devagar, Rômulo. Rômulo, vou voltar. Projeto Rômulo. Olha aqui, Rômulo. De novo, ele mandou cortar o primeiro e você vai fazer o mesmo processo que você fez no outro. 10 vezes 2, dá 20. 3 vezes 9, 27. Tá indo, família? Acompanha aí no chat. Tá, tá indo. O pessoal tá acompanhando? Tá. O pessoal tá acompanhando? Fala aí. Foi ou não, família? Fala aí. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 7, 35. O pessoal tá debochando. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 7, 35. Tem gente que fala, Alex, já vou embora. Não, filho. Não joga fora uma questão que não envolve nada a você continha. 5 vezes 7, 35. Continua. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 9, 27. 2 vezes 0, dá 0. Tudo bem? Alex, se eu precisava escrever o 0, não. Mas se tá inseguro, escreve. Tá? Vamos fazer continha. Mesma coisa, tem que somar. E aí os números falam, ó. Ouviu? 35 com 32. 67. 67. 67 com... Não foi bom. 67 com 27. 87, 94. Agora vai. 94 com 36. Eles se beijam. 130. 130 mais 20. 150. 150. 150 mais 0. Terapia. 150. 150 mais... Mais esses dois. 67 mais 150. Olha o outro tentando soprar aqui pra mim. O outro. Ele é demais. Aqui a produção participa. Não tem esse negócio, não. Daqui a pouco ele vai fazer questão. Então acho que ele tá de bobeira. Vai trabalhar também. É! Aqui ninguém brinca, não. Falta o 27? Só o 27? Falta só o 27. Isso dá 244. Ele já queria falar, eu tenho certeza. Ele não tava se coçando. 244. Divide por 11. Lembra da regrinha? 24 por 11 dá 2. Dá 22. Sobram 2. 24 por 11. Não entendeu? Segunda chance. Dá 2. 22. Sobram 2. Agora, regra da receita. Se o resto for 0 ou se ele for 1, o disto de segurança é 0. Mas se ele não for 0 ou não for 1, o disto de segurança é 11 menos o valor do resto. Aí eu te pergunto, o 2 é 0? Não. O 2 é 1? Não. Então eu vou pra regra de baixo. Não é 0, não é 1. O disto de segurança é 11 menos o valor do resto. 11 menos 2. O que dá 9. Esse é o segundo disto de segurança. Ou seja, a letra A. Alex, o que eu fiz aqui? Continha. Dá pra fazer em 3 minutos? Claro que dá. É que eu tô aqui devagarzinho na conta. FF mandou aqui. Parabéns pela excelente aula, meu amigo. Sabe muito e é doido. O é doido foi. Aliás, doido. Todo mundo tem que ter um pouquinho de loucura. Se não tiver, não. Tá? Show? Todo mundo entendeu? Aí tem uma dica. Aí tem uma dica. Tem 11, né? Tem 11. Tem 11? Tem 11. E o 11 é muito legal. Qual é o problema do 11, Alex? O 11 é? O 11 é primo. 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 Filho do filho. Vai. O 11 é difícil. Pode falar, pode falar. Produção. Produção que trabalha. Aqui é o meu cheiro. Vai. Fala, produção. Meu nome é Fonda. Fala aí, produção. Sou ex-aluno do Alex. Ex-aluno. Hoje não. Hoje é rico. Sou professor de matemática. Rico demais. Sou padrinho do filho dele. Dono do estúdio. Ele é meu padrinho de casa minha. Isso. Só isso. Só isso. Vamos lá, galera. Vou dar uma dica aqui que eu chamo de matemática de rua. Que é a conta por 11. Fazer produto por 11. Pode? O André, é tranquilão. Por exemplo, se eu fosse fazer 35 vezes 11. O André, eu faço assim, ó. 35 vezes 10, que dá 350, mais 35. 385. Não tá errado. Não tá errado. Alguém faz assim? Eu não sei se alguém faz assim. Ó. Ó. Alguém faz assim? Eu não sei, pinte. Fica tranquilo que vai ficar gravado, tá? Vamos lá. O povo de Maricara não desiste. É fácil fazer assim. Se alguém faz assim, show. Sim. Mas tem um jeito mais legal de fazer para todos os maiores. Miguel falou que faz. Sabe por quê, Miguel? Se eu fizer 238 vezes 11, já complica. Já complica de fazer assim. Como é que você vai fazer? Vou te dar a dica. Qualquer produto por 11, você separa as pontas. O 3 e o 5. E aí você faz 3 mais 5, bota aqui no meio. 8. 3 vezes 85. Olha que maravilha. Olha só. Se você fizer 42 vezes 11. Eles não estão acreditando. Separa o 4, separa o 2. E aí você faz 4 mais 2, tá? Meia dúzia. Olha que maravilha. Pô, vou. Faça. Olha aí, ó. Tenha um cuidado. Tenha um cuidado. E se fosse, por exemplo, 87 vezes 11? Você vai separar o 8 e o 7. Só que 8 mais 7 dá quanto? 15. 15. Aí você vai botar o 5 e o 1 da dezena sobe pra frente. Aí vai ficar 9, 5, 7. É isso, jogador! Funciona com quantos dígitos você quiser. Olha lá o 228. Ó, o pessoal falando aqui maneiríssimo. Isso é matemática de gol. Dá outro aí pra eles. Dá outro. Vou fazer um de 3 dígitos. 2, 3, 5. É essa aí. Como é que faz? Vai agora, hein? Separa o 2 e separa o 5. Separa as pontinhas. Vai. Aí você vem somando lá do inferno. Vai. 5 mais 3. 8. 8. 3 mais 2. 5. 2.585. Putz! Fala comigo! Mais um, mais um, mais um. Fala comigo! Que isso que eles querem? Estão pirando. Estão pirando. Sabendo ali na rua. É isso. Sabendo ali na rua. Visionário. Separa o 4, separa o 9. Agora cuidado, hein? E... Vai. 9 mais 2. É 11. O 1 sobe. Sobe. 4 mais 2. 6. O 1 subiu. 7. Fechou. Gostou, galera? Aí eu gostei. Pessoal adorou. É isso. É isso. Aqui todo mundo trabalha. Entendeu? Aqui a matemática é de rua. É isso, jogador. Aqui toda hora tu vai ouvir um xizinho. Tá? Já tiraram o print? Olha o print aí da vitória. Deixa eles tirarem o print. Desculpa. Foi? É isso. Tiraram o print? Esse o povo tirou o print. Tirou o print. Então vamos lá. Vamos lá. Já gostaram? Já estão felizes para fazer continha? Tá? Agora, Alex. Fala comigo. Eles já entenderam que é só continha. Qual é o segundo segredo da matemática? Qual é o segundo... Exercitar. Porque não dá para você pegar a matemática, ficar lendo teoria e não treinar. Por quê? Tu vai ter que treinar, treinar, treinar. Tem matéria que tu treina e tu acerta. Tu aprende mais com erro do que com acerto. Quer ver uma? Análise combinatória. Quanto mais tu erra, melhor tu fica. Incrível. Mas é isso. É na chibata. É vambora. Mas aí tu vai se fortalecendo, vai ficando melhor. É isso. Show? Treinar o conhecimento dentro de cada questão em exercício é muito importante para você aplicar o que você aprendeu nos exercícios. Saber extrair, isso é coisa importante, principalmente aqueles comandos-chave da pergunta. Porque às vezes tem um distrator que não, qual o maior, qual o menor, não prestar atenção nisso. Se tu desviar o olhar, desfocar e teu tempo é corrido, passa. Então preste atenção nessas duas dicas, tá? Treina bastante e extraia da questão a pergunta-chave. Qual foi a pergunta-chave que ele fez? Você é meu bairro? Vamos lá. Temos mais questão ainda? Claro que temos. Aqui ninguém brinca. Lembra eles agora, que tá grandão na tela deles. Tá grande na tela aí, família? Tá. Então vamos lá, hein? Para saber o dia da semana que uma pessoa nasceu... Você sabe o dia da semana que você nasceu? O dia da semana. Ah, eu sei porque minha mãe me disse. E se ela não tá falando a verdade? É! Então agora tu vai saber se ela tá falando a verdade ou não. Para saber o dia da semana que uma pessoa nasceu, pode-se utilizar os procedimentos a seguir. Identifique na data de nascimento o dia D e o mês M, cada um com dois algarismos. E o ano N com quatro algarismos. Então, ó, o dia D com dois algarismos, o mês M com dois algarismos e o ano A com quatro algarismos. Ou seja, a data vai ser algo assim, ó. 30 de abril de 1901. Sei lá quem nasceu esse dia. Ou, aí se for cinco, aí é 05 de junho, 06 de 1800. Pronto. Tá? Show? Então já entendi. Segundo passo. Você não erge. Você não erge, não é, Nenê? Não erge. E daí? E daí tu vai fazer. Minha mãe doideira, segue o bag. Determine o número de dias decorridos desde o primeiro... Desde o dia primeiro de janeiro até o dia DM. Ou seja, quantos dias tem de primeiro de janeiro... Produção, abre pra mim aqui essa tela agora. Abre pra mim. Olha aqui. De primeiro de janeiro até o dia e o mês decorridos. Estou a cuidar agora, tá? Lembrando que janeiro... Sabe o troquinho da mão? Eu lembro do mamãe e senhor. Ah, mamãe. Olha aqui, ó. De janeiro é 31. Se está alto, é janeiro. Fevereiro não é 31. Ah, mas é quanto? Depende. Se é 29, se é 28. Teremos um papo, pode até falar de bissexto depois pra eles. 29, 28. Depois, 31. Quando sobe é 31. Quando desce, não é. Aí janeiro é. Fevereiro não é. Março é. Abril não é. Maio é. Junho não é. Julho é. Volta pra cá. Agosto também é. Setembro não é. Outubro não é. Novembro, outubro é. Novembro não é. Dezembro é. É assim que funciona. 30, 31. Então, você vai ter que contar os dias, tá? Já pega logo a data do exercício que ele me deu aí. Fala pra mim, produção. 16 de maio de 63. Ah, gente. O seu nascimento. O meu nascimento? Eu não vou nem falar nada aqui, tá? 16 de maio de 63. Tá aqui, ó. Quantos dias tem? Vamos contar de 1º de janeiro, vai. De 1º de janeiro vai contar 31, né? 31. Ah, 31. E fevereiro, que é aquela duvidazinha do bissexto. Bissexto, a regra mais ralé que eu vou te dar é bissexto é um número que é múltiplo de 4. Ah, é o ano da Olimpíada? É o ano da Olimpíada. Prefere assim, ano da Olimpíada. Mas cuidado, teve a mudança aí, depois normalizou, né? Pandemia, parará. Mas é o ano da Olimpíada. Essa é a regra mais fuleira, mas ela não é verdadeira não, tá? Ela tem algo mais elaborado. Mas, por enquanto, vamos ficar só com ela. Bissexto, múltiplo de 4, a princípio, a princípio. Então, 63, pô, não tem como ser múltiplo de 4, é ímpar, né? Não tem como. Então, tem 28 dígitos. Como é que eu sei que o número é múltiplo de 4, Alex? Olhando os dois últimos dígitos. Boa pergunta aí, produção. Produção aqui conectada. Olha os dois últimos. 63 dá para dividir por 4? Não. Então, o número não dá. Mas isso é ímpar, né? Isso aí eu não preciso nem ver. Então, 15 mil... Ele está querendo... 15 mil... Vai, 15 mil... 716. Aí, sim. Olha aqui o 16. E o resto? Não me interessa. É só olhar os dois últimos. 16 dá? Então, o número inteiro dá. Pronto. Posso desloar minha aula? Pode. Por favor, produção hoje vai ter. Fevereiro tem 28 dias. E março? Março, janeiro. Fevereiro, março. 31. Vai até quando? Vai até maio. Então, segue o baile. Abril. Abril tem 30. Sabe quem nasceu 30 de abril? Gauss. Um dos maiores matemáticos. Sabia disso? 30 de abril? Sabe quem morreu dia 30 de abril? Hitler. Graças a Deus foi embora. Sem mais um aniversário antes. 30 de abril. Daqui a pouco eu vou liberar, produção. Isso aí é sobre. Tá. Abril, 30. Depois, abril, maio. Agora é o sabãozinho. Maio só vai até 16, tá? Então, opa. Por quê? Ah, mas maio não é 31? Não, filho, até é. Mas é para ir até a data. De 1º de janeiro até a data. E aí conta os dias que tem, não é isso? Isso. N é o número de dias. Então, vamos contar. Se ajuda. Vamos lá. 31 com 31, 62. Com 28, se beijam. 90. Com 30, 120. Com 16, 136. N pronto. Lindo. Próximo passo. Calcule Y. O que é o Y? Então, ele está aqui. Y é o maior valor inteiro que não supera a menos 1 sobre 4. Então, tu vai pegar o ano. Vou repetir o Y. É o maior valor inteiro que não supera essa conta. Calma. O ano é 1963. Menos 1 divididos por 4. Calma. 1962 divididos por 4. Ah, mas não é múltiplo de 4. Isso você já aprendeu. Mas vamos saber o número do resultado. Preciso desse número. Divididos por 4. Posso fazer o calculador, Alex? Não, aí é demócio. Aí tu vai preso no Enem. No Enem, tu vai parar na RJTV. Não mete a calculadora no meio, não. 19 por 4. Dá 4. Dá 16. Sobram 3. 36 por 4. Dá 9. Sobrou nada. Abaixo 2. Dá 0. E sobram 2. Cuidado, tá? Quero continuar a divisão. Aí sim. Bota um 0 que não existe. E uma vírgula. 20 por 4 dá 5. Então essa conta dá pitelzinho lá lá. Sobrou nada. Dá 490,5. Mas cuidado. Quem é o Y? É o maior inteiro que não supera esse número. Não pode passar de 490,5. Qual o maior inteiro que não passa? É o 490. O 491 passa. É o maior inteiro que não passa. Então já temos o Y. Temos dois até agora. O N e o Y. Segue o bar. Calcule a soma. Essa é igual a A mais N mais Y. O maldito. A mais N mais Y. O A é 1.963. O N, 490. O Y. Aliás, perdão. O N é 136. O Y é que é 490. Aí chora cavaco, né? Aí chora cavaco. 3 mais 6 dá 9. Com 0 dá 9. Graças a Deus. 6 mais 3. 9 mais 9. 18 e vai 1. Vou botar aquele aqui no céu. 4 mais 1. 5 mais 9. 14 com 1. 15 e vai 1. Só tem o número 1 aqui. 2.589. Confere, produção. Sentir que você está quieto aí. Não é isso não. Não é isso não? Não, está certo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso não. Acabou. Acabou a aula. 2.589. Próximo passo. O IT é X. Que corresponde ao resto da divisão de S por? 7. Então vou pegar 2.589 e dividir por 7. Ele falou que isso é X. É o resto. Então calma. 25 divididos por 7. 3 vezes 7. 21 sobram 4. 48 divididos por 7. 6 vezes 7. 42 sobram 6. 69. 7 vezes 9. 63 sobram 6. Então deu o resto 6. E se deu o resto 6, esse é o X. Na tabela. Na tabela. Olhe na tabela. Consulte a tabela. E vai dar o que o 6? Na tabela da quinta-feira. Confere, produção. Joga no slide. Joga no slide, produção. Olha aí. Quinta-feira. Bonito. Nada demais. Conta para mim. Olha só. Conta para mim. Conta para mim. Primeiro aquele print bonito. O pessoal entender o que está acontecendo. O print bonito. O print da vitória. Já pintou? Vai de novo. Já pintou? Então olha só. Esse tipo de questão é da UERJ. Olha o que pediu. Nada. Uma bateria de contas. Você vai ter que fazer. E a conta é o único processo que a gente não vai te ajudar. É você com você. Faz devagar. Choca sujo. Mas a gente vai ensinar essas estratégias. Tem o do 11. Vou mandar. Eles querem um. Querem outro de rua? Querem outro de rua? Pergunta se eles querem outro de rua. Vê aí, Condeiro. Vocês querem outro de rua? Querem outro de rua? Fala conosco. O Condeiro morou na rua há muitos anos. Por isso que ele sabe. Por volta de 13 anos e meio. Então fala. Quer outro de rua? Foi quando eu perdi o cabelo. Eu vou fazer um de rua agora. Deixa eu fazer um. Quero, quero. O pessoal está querendo. Quero. Toma-me. Olha só. Esse aqui vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Por exemplo. Quando você quer fazer. Esse eu adoro. Já que você falou de 11. Eu vou ampliar. Olha aqui. 1, 1, 1, 1 ao quadrado. Você sabe fazer essa conta? É tão bonitinho que dá para contar. Olha só. Tem que ser números que só tem algarismo 1 ao quadrado. Quantos algarismos 1 tem aqui? 4. Então conte até 4. 1, 2, 3, 4. Agora volte. 3, 2, 1. Está aqui. 1 milhão e 234 mil e 321. Mentira! Toma ali outro. Olha aqui. Uma vez caiu na Federal de Química. Uma loucura. Os alunos fazendo duas horas de conta. Olha aqui. 1 milhão e 111 mil. Travou? Travou? Deu ruim? Travou. 1 milhão e 111 mil e 111 mil. O site está... Isso aqui o pessoal de Cigar Pura já está louco. Turou! 1 milhão e 111 mil e 111 é o quadrado. Se eu te encontrar em Maricá, se eu te encontrar em Maricá, pode bater no meu nome que eu vou te perguntar isso. É isso e já tem o do 11. Vai anotando aí. Quantos algarismos 1 tem aqui? 7. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora volta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha que maravilha! Olha que maravilha! 1 trilhão e 234 bilhões e 567 mil. 6, 54... Não. 1 bilhão e 234 milhões e 567 mil. 6, 6... Não. 1 trilhão e 234 bilhões e 567 bilhões. 6, 54 mil... Maricá, toca para os lives! Já voltou? Vai. Vai, Maricá! Isso! Maricá, isso. O pessoal está falando do som. Voltou o som? Voltou o som? Está sem som? Voltou uma piada ótima? Está sem som aqui? Foi? Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou? Voltou. Aqui na internet, gente, tem mais de 2 bilhões de pessoas assistindo a gente agora. E aí cai, não tem jeito. Está batendo 2 bilhões e 500 mil. Elon Musk não segura não, tá? Vai comprar também. Agora é raciocinar. Vamos embora! Próximo passo! Qual é a produção? Raciocinar. 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 Percebam primeiro. Saber, exercitar, agora é raciocinar. Saber. Mais alto. Fala mais alto. Saber, exercitar e raciocinar. O que é raciocinar? É... Você já tem a teoria. Já fez vários exercícios. Então, agora você vai escolher, diante do exercício, pegou o exercício, qual o melhor caminho que eu tenho para fazer. Vou te dar um exemplo bem bobo, tá? Não vou fazer um exercício, não. Mas vou te dar uma ideia. Você tem uma função. Aí o cara pergunta assim, ó. Cai muito, né, meu? Ele dá um valorzinho aqui. Sei lá. Dois. Cinco. Sete. Sei lá. Oito. Aí ele pergunta. Treze vai dar quanto? Treze vai dar quanto? Então, você pode fazer isso por função do primeiro grau. Você pode fazer isso quando você começar a treinar bastante. Por semelhança de triângulos. Esses triângulos aqui são semelhantes. Esse e esse. Ou esse, o grandão. Então, os caminhos... Raciocinar. É olhar a questão e falar. Eu sei fazer. Mas qual deles é a maneira mais rápida? Por exemplo, em exercício de função, essa questão em função do primeiro grau, ela fica mais demorada do que fazer uma semelhança. Entendeu? Antes de fazer esse exercício. Segura aí. Volta aí, produção. Não, senhor não. Não. Então, isso aqui é um exercício. Raciocinar é isso. É você saber um caminho. Por exemplo, tem um que eu adoro falar de raciocinar, que é quadrado mágico. Olha aqui. Quadrado mágico. Eles sabem o que é um quadrado mágico? Vocês sabem o que é um quadrado mágico, gente? Sabem? Vem aí. Responde aí. Vocês sabem o que é um quadrado mágico? É o do mistério? O que é um quadrado mágico? O pessoal sabe? Estou esperando aqui. Vai. Estão perguntando se ela vai ficar... Não, não sabem. Não. Diz que Lilith falou que não. Não. Então, sigo... Lilith. Felipe também falou que não. Felipe com I. Isso. Felipe, deixa o endereço. Lulomelo, Patrícia, Tamir. O endereço, depois que a gente vai comer um churrasco na casa, a endereço aí, tá? O Leg NPC aí, o rapaz fazendo NPC live aí, falou que conhece mais ou menos. Só conhece o mágico, o quadrado não, entendeu? Então, vamos lá. É o seguinte. Quadrado mágico é o quadrado que tem, não importa quantas linhas e quantas colunas, mas eu vou te apresentar um básico, que é o mágico 1, é o 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E você vai ter que colocar aqui dentro algarismos que vão de 1 até 9. Faltou 7. Opa. Olha aí o de palhaçada aqui. O 7. Aí a pessoa vai falar que eu esqueci o 7. Eu vou pirar. Não quero nem ver essa gracinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Já sabe até o que era. Essa palhaçada. Eu vou falar nem beijo esse vídeo. Nem beijo, tá? Esse coreano maldito aí. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui. Eu tenho que colocar esses algarismos aqui dentro. De modo que o resultado que dá somando os elementos da primeira linha seja o mesmo da segunda linha, seja o mesmo da terceira linha. Tem que dar a mesma soma. O que mais tem que ser igual? Vou até apagar os algarismos aqui. Na coluna também tem que ser igual. Ou seja, peraí. Essa soma tem que ser igual a essa soma. Tem que ser igual a essa soma. E não acabou, não. Na diagonal também tem que ser igual. Tanto para aqui quanto para aqui. Aí diz a Nóvel. Porque tem a 1, uma vez que eu passei isso em sala, ele me veio com uma ideia brilhante. Ele falou, já sei! É para botar de 1 a 9? É. Ele já sei. Muito fácil. Inclusive, eu posso te dar várias soluções. Eu falei, nossa! Brilhante! O que você fez? Ele chegou aqui e botou tudo 8. Tudo 8. Aí é óbvio. Se tu botar todos os números iguais, é óbvio que a linha vai dar igual a coluna, vai dar diagonal. É óbvio. Não, você tem que usar todos daqui. Sem repetir. Sem repetir. Boa, menino. Olha aqui. Segura. Vamos lá. Agora, qual é a estratégia para tu descobrir? Primeiro, tu não sabe nem qual é o valor da soma. Então, vamos ser bandidos. O valor da soma, já que eu vou botar esses números aqui dentro, o valor da soma vai entrar aqui. Esses 3, esses 3, esses 3. O valor da soma nada mais é do que a soma desses 3. Ou a soma desses 3. Que vieram daqui. Então, espera aí. 1 mais 9, 10. 2 mais 8, 10. 3 mais 7, 10. 4 mais 6, 10. Mais 5, 45. Isso é a soma das 3 linhas ou das 3 colunas. É o que eles chamam de constante mágica. Então, tem que dar 15 em cada um. Isso já ajuda muito. Tanto linha, quanto coluna, quanto diagonal, tem que dar 15. Beleza? Muito bom. E agora? Agora eu tenho que tentar encaixar os números. Vamos lá. Aí a malandragem é a seguinte. Vamos olhar o 9. Todo número participa de 3 somas. Esse, mais esse, mais esse. Sempre são 3 caras que somam 15. Não interessa se é linha, se é coluna, se é diagonal. Sempre são 3. Então, 9 mais quem? Mais quem? Dá 15. Aí a gente tem que ser bandido. Calma. 9 mais 1 dá 10, mais 5 dá 15. Calma. Está aumentando. 9 mais 2. Aumentou 1, tira 1. Também dá 15. Duas possibilidades. Tem outra. 3 e 3. Não, porque não pode repetir. O que significa essa tua conclusão? Que o 9 tem que estar em um local que ele participe só de duas somas. Então, veja se ele pode ficar aqui na pontinha. Aqui, ele participa dessa soma, dessa soma e da diagonal. Não pode ficar na ponta. Pode ficar no meio. O meio é Deus me livre, mas quem me dera. Olha aqui. Participa dessa soma. Dessa soma 2. Dessa soma 3. Dessa soma 4. Meio engraçado. Mas olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Esse cara participa dessa linha e dessa coluna. Então, 9 pode estar em qualquer um desses quatro lugares. Eu escolhi aqui. Mas podia ser aqui, ou aqui, ou aqui. Tudo bem até agora, produção? O pessoal entendeu que o 9 está indo? O pessoal está com dificuldade, mas está indo. Está indo? Já botei o 9. Agora. Gabriel falou que entendeu, não. Não, entendeu, não. Voltou, voltou, voltou. Voltou, apagador. Olha aqui. Você entendeu, Gabriel? O Gabriel? O Gabriel. O Gabriel entendeu que a soma tem que dar 45? Deixa ele responder. O Gabriel. Fala, Gabi. 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 Entendeu? Gabi. 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 O Pão doidão falou que está complicado. O Pão doidão... Aí também fica difícil. Tipo o Sodocos, mesmo, só que diferente. Eu quero... Não, é... Sudoku é outra coisa. Sudoku não tem obrigação de dar um resultado. Esse resultado tem que ser 15. Entendeu? Tem que ser 15, porque se a soma de todos eles aqui, se a soma de todos dá 45, e eles vão entrar aqui, essa soma mais essa mais essa vai representar esse total todo aqui. 45. Então, 45 dividido em três partes, tem que dar 15. Entendeu? 15. Sim. Foi, família? Acho que sim. Começou bem. Começamos identificando o 15. Aí, sabendo que é 15 agora, eu vou tentar descobrir como colocar os números. E eu parti do 9. Por quê? Nenhum motivo. Estratégia, comecei pelo maior. Tá? 9. Como é que eu faço 9 e dar 15, se ele vai se juntar a outros elementos? Perceba que qualquer soma sempre soma três algarismos. A linha soma três. A coluna também soma três. E a diagonal também soma três. Confere? Então, sempre somam três algarismos. 15. Tudo bem? Foi? Agora, se eu botei o 9. Como é que eu faço o 9? Juntar com dois caras e dar 15. A primeira ideia é botar o 1 e o 5. O que dá 15. Tudo bem? A segunda ideia é botar o 2 e o 4. Eu aumentei 1, diminuo, continua dando 15. E não tem outra possibilidade. Porque a outra possibilidade ia ser 3 e 3. E repete. Espera aí. Estão fazendo as perguntas aqui. Por que o 9 virou 15? O 9 virou 15? Não. Tamires, posso tentar? Quer tentar? Fala pra ele. Não, só aqui. Aqui, rapidinho. Fala. Tamires, olha aqui. Ele tem que pegar esses nove números e botar aqui dentro. Porque eu tenho nove espaços. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela está entendendo. 1 mais 2 dá 3. Tamires, fala comigo. 1 mais 2 dá 3. Mais 3 dá 6. Mais 4 dá 10. Mais 5 dá 15. Mais 6 dá 21. Mais 7 dá 28. Mais 8 dá 36. Mais 9 dá 45. Então, de 1 até 9, quando eu somo, dá 45. Se eu botar todo mundo aqui, vai dar 45. Mas, Tamires, olha só. Quantas linhas eu tenho aqui dentro desse quadrado? Me responde aí. Linha horizontal. Aqui, olha. Quantas tem? 3. Então, os 45 vai ficar dividido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Entendeu? Ah! O 9 não virou. Ok, ela falou. A soma é que tem que resultar em 15. Aí, não começou assim? 9. 9 mais 2 números, porque tem que somar sempre de 3 em 3, tem que somar 15. 9 mais 1 mais 5, soma 15. Mas tem outra possibilidade. O 9 mais 2 mais 4, que também dá 15. Então, o 9 participa de duas somas ao mesmo tempo. Quando você escolhe esse número aqui, quando você bota o 9 aqui, o 9 aqui vai participar da soma dessa linha, dessa coluna e da diagonal. Espera aí, olha aqui. A Vi mandou. Então, todos da soma virarão 15 e 45. Vieram do 15 e 45. Isso. E aí, se você botar na ponta, na quina do quadrado, ele vai participar da soma desses três quadrados. Uma soma. Desses três quadrados e da diagonal. Então, não serve. Por quê? Porque o 9 só consegue montar duas contas. Vocês entenderam isso? Pegaram, pegaram. Então, onde eu consigo só somar em duas contas? Nesses espaços aqui. O 9 pode estar aqui, aqui, vou tirar aqui. Aqui ou aqui. Por quê? Porque o 9 aqui, ele vai somar só nessa linha e nessa coluna. Se o 9 estiver aqui, soma só nessa linha e nessa coluna. E o que o Alex fez? O Alex jogou o 9 lá em cima. Por quê o 9? Porque Deus quis. Ele puxou o 9. Podia ser qualquer um. Ó, a Tamir já falou. Mandaram esse careca é brabo. O careca é brabo. Ó, então, eu, por enquanto, só coloquei o 9, tá? Mandou um apagador. Joga esse apagador aqui. E fizeram uma perguntinha. Vê se você consegue responder a perguntinha que é meio genérico. Tem como aprender matemática? Passaram a nem saber matemática básica? Fabinho Gerardo, não tem como tu assistir essa aula e não aprender. Calma, calma, porque essa é a primeira aula. Só a primeira. Essa é a introdução. Só o continho. Então, ó, já botei o 9. Já sei que a soma dá 15. Já vou apagar aqui para clarear. Escolhe outro número aí. Vamos fazer o seguinte? Deixa ele escolher. Escolhe você outro número aí, vai. Sete. Sete. Quero destruir. Sete mais quem dá 15. Três e cinco. Primeiro vai baixo. Um dá oito. Só que um com... Oito com quem dá 15? Sete. Não vale. Porque tu vai ter que repetir. Então, um não serve. Dois. Nove e seis. Agora encaixou. Deu 15. Três. Sete, três, dez, quinze. Quando tu tenta botar o outro, vai ser quatro e quatro. Ou seja, o sete tem que estar no mesmo local que o nove, que é um desses caras. Porque ele também só participa de duas contas. Só que o nove já está aqui. Eu pergunto a você. Posso botar o sete aqui? Eu queria pegar alguém que não fosse das pontas. Espera aí. O Olegre de BC falou. Tu tem que ir chutando. É? É. Mas é bacana você pegar os extremos para você ver o que está acontecendo. Por exemplo, um cara ótimo para trabalhar. O cinco. O cinco é excelente. Olha só por que o cinco. Primeiro que ele está no meio. Quando você tem a sua sequenciazinha lá, os extremos são bons números, o cinco está no meio e o cinco vai acontecer uma coisa maravilhosa. E vai abrir um mar vermelho para você. Olha só. Cinco mais um, seis, mais nove, quinze. Opa! Olha aqui. Cinco mais dois, sete, mais oito, quinze. Opa! Cinco mais três, oito, mais sete, quinze. Opa! Cinco mais quatro, nove, mais seis, quinze. É o maior de todos. O cinco tem que estar no local que ele participe de quatro somas. Não vou falar. Quero ver no site se alguém vai me falar. Onde ele tem que estar de maneira que ele participe de quatro somas. Só vou escrever quando alguém falar. E aí, galera? Vai! Em que posição alguém participa de quatro somas? Esse alguém falou. No meio, o Ícaro Manoel. No meio! Quem falou? Ícaro Santos Quinho. Quando estivermos em Sacuarema, prepara um brinde para ele. É de Sacuarema? Vamos levar o brinde. É Maricá? Todo mundo falando, Miguel, Maron, Lara, todo mundo. Meio! Taca no meio, ó. Isso é ser malandro. Só vou fazer mais um. Como eu peguei o nove, o cinco, eu vou pegar agora que tal o oito. Porque aqui eu já poderia botar, tá? Não vou botar, não. O oito. Faz o oito somar quinze. Oito mais um nove, mais seis, quinze. Oito mais dois, dez, mais cinco, quinze. Oito mais três, onze, mais quatro, quinze. Acabou. O oito, perceba que eu fiz todos os casos. Um que participa de duas somas. Um que participa de quatro somas. E um que participa de três somas. De novo! Onde ficam os caras que participam de três somas? Vai! Aonde, galera? Aonde? Participa de três. No canto. No canto! Quem falou? Foi marido a Madu. Madu! Bonito! O oito tem que estar nos cantos. Os cantos são esses. Agora é um pouco de malandragem. Se você botar ele aqui, vai gerar um pequeno problema. Não é que não é canto. É que oito mais nove dá dezessete. E tem que dar quinze. Então estoura. Não pode estar aqui. Não pode estar aqui. Mas pode estar aqui ou aqui. Vamos deixar eles escolherem. Esquerda ou direita? Escolha aí. Escolha aí, galera. A votação. O que surgir mais, tu fala. Esquerda ou direita? Vamos ver o que eles vão botar. Esquerda ou direita? Vai! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É só um que ele vai ter agora. Vai! Está empatado. Agora a esquerda está ganhando. Vamos lá. Agora é direita. Empatou de novo. Vai! Esquerda ou direita? Bora, galera! Vai! Larga o dedo! Ficou na esquerda. Ficou na esquerda. Ficou na esquerda. Então vou tacar aqui. Acabou. Agora, Inês está morta. Presta atenção. Não tem mais nenhuma conta. Agora é desabarro. Agora tu só vai completando. Vou até pegar aqui. Olha, nós temos aqui. Estamos na promoção. Todas as coisas aqui. Aqui a gente tinha o assabeto. Foi tudo aqui. Todas as coisas. Olha aqui. Agora é completando. Nove, cinco, quatorze. Aqui tem que ser um. Oito e cinco, treze. Aqui tem que ser dois. Oito e um, nove. Aqui tem que ser seis. Seis e dois, oito. Aqui tem que ser sete. Olha o bebê nascendo. Sete, cinco, doze. Aqui tem que ser três. Oito e três, onze. Aqui tem que ser quatro. Só para checar de agora. Olha aqui. Quinze. Quinze está aqui. Isso é um quadrado mágico. Com um pouco de malandragem. Um pouco de talento. Descobrindo que eles não podem estar em qualquer lugar. Tem que ter uma cena. Tem outras, mano. Você poderia ter colocado nove aqui, nove aqui. Ah, a galera entendeu. Oi, jogador! Quer fazer do triângulo, então? É, eu faço. Então, agora vamos ao Enem. Chegar no Enem. Eita, tem um. Vai. Vamos ao Enem. Espera aí, espera aí. Volta para o print aqui. O print do quadrado mágico. Volta, volta. Volta no print. O print do quadrado mágico. Foi? Seguiu. Foi. 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 Entenderam? Todo mundo entendeu? E o Orlando entendeu? A Zoe falou que agora as peças se encaixaram. Agora sim, jogador. Agora sim. Onde? Agora vai. Vocês têm que ter calma que vocês vão chegar lá. Vão chegar lá. Hoje é só. Hoje é só um pequeno. Uma pequena. Uma pequena. Como é o nome da comida quando a gente fala? Degustação. Uma degustação. Não é só degustação. Vamos. Ataca o exercício do Enem. Produção, bota o exercício. Porque eles querem ver o Enem. Vai. Está na tela, produção? Vai. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Olha que palhaçada. Acabamos de fazer um quadrado mágico. Aí cai no Enem um triângulo mágico. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Nos círculos escreve-se os números de 1 a 6. Opa! Enquanto no quadrado mágico era de 1 a 9, no círculo é de 1 a 6. Sem repetição. Não vale repetir. Com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que a soma dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Então, essa soma aqui tem que ser igual a essa soma. Tem que ser igual a essa soma. E eu vou ter que botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que tem seis espaços. Tudo bem? Considere que os números colocados nos vértices estejam em PA de razão 2. Aí é a hora do saber, né? O aluno que não sabe PA, calma. Você vai ter essa aula. Calma. PA é uma sequência numérica que, à medida que eu vou andando, ela vai sempre somando o mesmo número. Que número é esse? Sei lá. Me diga três números que estão em PA. A primeira ideia é essa. 1. Se eu posso botar 1, 2, 3 estão em PA? Se você botar 1, 2, 3 estando em PA, os números que você vai escrever nos vértices ou a uma PA, 1, 2, 3. Mas ele falou de razão 2, não pode. De razão 2 tem que ser 1, 3 e 5. Tem outra possibilidade? Deixa eu ver se o pessoal está ali. Além de 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Tem outra possibilidade? Digita aí. Digita aí. Digita aí que eu quero você dentro da faculdade. Digita. Sem ser 1, 3 e 5. Vai. Saiu. 1, 3 e 5. Tem outra? E aí, galera? Tem outra possibilidade? Tem outra ou não tem outra? Digita. 2, 4, 6. Azaf. Azaf. Letícia, Larissa. Letícia. Boa do baixo. A Larissa. São duas. É Larissa e a Ellen. Larissa e a Ellen. Olha aqui. Então, eu vou fazer os dois que vocês pediram. 1, 3 e 5. E o 2, 4 e 6. Só as duas. Rapidinho, rapidinho. A Lulu Mello falou que não sabia PA. Lulu, a gente vai dar PA. Vai dar PA. Isso é só degustação. É só degustação. É uma sequência numérica. Eu só estou falando que você precisa para entender a questão. Tem mais? Tem mais. Em termo geral, tem soma, mas é só isso. Tá? Tudo bem? Relaxa. Degustação. É que eu saio do quadrado mágico, entendo o triângulo mágico. E a gente está nessa loucura aqui. Essa soma tem que ser igual a essa soma, tem que ser igual a essa soma. E aí, Alex? Está faltando eu botar 2, 4, 6. Aqui, 1, 3 e 5. Está faltando eu colocar o 2, o 4 e o 6. E aqui no 2, 4 e 6, está faltando eu colocar o 1, 3 e 5. A pergunta é... Eu tenho que colocar de modo que a soma seja a maior possível. Então, não é um pouco de bicanca, não. Mas um pouco de talento. Olha aqui. Se esses dois são os dois maiores, eu tenho que botar 2, 4, 6 aqui, ó. Se esses dois são os maiores, eu vou botar o maior número aqui? Não, né? Porque eles já são os maiores. O maior vai estourar. Eu vou botar quem? O menor. Então, a malandragem está nesse 2 aqui. Esse 2 é o que mata o exercício. De novo. Aqui, ó. Qual é a maior soma? 4 e 6, dá 10. Eu vou botar o maior, 5? Não. Eu vou botar o menor. E o menor é quem? 1. Então, aqui está a malandragem. Qual é a vantagem? A vantagem é que tu amarrou o ser com a zebra. 5 e 2, 7, 3, 10. 3 e 1, 4. Já descobriu que a soma é 10, ó. 10. 3 e 1, 4. Está faltando quem? O 6. Porque tem que dar 10. 1 e 5, 6. Está faltando quem? O 4. Então, a malandragem maior é descobrir esse 2. Porque depois eu passei na floresta. E aqui, ó. Aqui a soma já não é mais 10. É 11. E se a soma é 11 aqui, é 11 aqui, é 11 aqui. 11, 2 e 4, 6. Para 11, 5. 2 e 6, 8. Para 11, 7. Então, eu só consegui construir... 8 para 11, 3. Ih, perdão. 3, desculpa. Aqui, 7. Tem nem 7. Você gosta do 7? Você gosta do 7? Eu vou falar para vocês depois o porquê. Depois do intervalo, eu vou contar. Vou tirar você daqui. Eu vou contar. Olha, para essa... 2, 6, 8. Para 11, 3. Olha lá. 1, 3, 5. Entrou aqui. 2, 4, 6. Entrou aqui. Bonito. O que ele perguntou no exercício? Nas condições propostas, quais são as possíveis soluções para a soma? Só tem duas, né? Ou a soma é 10, ou a soma é 11. Já tem letra aí? Soma 10 e 11. Deixa eu ver. Há somente uma solução. Fora. Há somente uma solução. Fora. Há somente duas soluções possíveis. Uma em que a soma é 7. Fora. Ó, 7. De novo. Não vou aguentar isso aí, não. 4. Há somente duas soluções. Uma que é 9, outra é 12. Não é 9 e 12. Agora é a hora da verdade. Fez A, B, C, D. Não é. Marca E e não olha para trás. Porque se não for, tu não sabe fazer. Entendeu? Marca E e não olha para trás, tá? E 10 e 11. Bateu aqui, ó. Letra E. Show, produção! Show. Eu estou dizendo aqui que o 7 é mágico. Eu falei não. É que você tem uma história com o 7. Que eu só vou contar depois do intervalo. E é isso. Se ele contar, a internet vai cair. E esse cara é que vai cair. Vai! Próximo passo, Alex. Abstrair. Adoro. Peraí, primeiro print. Volta para cá, produção. Ah, volta. Volta para ele tirar print. Produção, print! O print! Tchitá! 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 Foi o print. O tchitá é o time do print. Vai! Agora, próximo, quem é? Abstrair. A capacidade de simplificar uma questão altamente trabalhosa. Excepcional. Abstrair. Abstrair tem uma maneira sutil de você pensar, que é pensar fora da caixa. Coloca um exemplo aí que eles vão ver bem o que eu estou falando. Olha só. Essa é muito boa. 2015 ao quadrado menos 2014 ao quadrado. Veja bem tudo o que você aprendeu. Você sabe o que é para fazer? Uma conta. Você já treinou o conto? Morre. Você sabe raciocinar o que fazer? Fazer o quadrado ao quadrado, não tem o que fazer. Você acha realmente que ele botou isso para ficar fazendo conta? É de que, primeiro, 2015 ao quadrado é grande. O continho é grande. Teremos até uma malandragem, hein, Conor? Tem uma malandragem aqui com cinco, não tem? Tem. Uma de rua. Segura aqui. O que não vai faltar é rua para tu hoje. Aqui, mais, mais... Não é isso. Não é isso. Na sétima série, ou melhor, no oitavo ano antigo, a sétima série, tinha uma matéria que se chamava Produtos Notáveis e Fatoração, que é um divisor de águas. Quem sobreviveu a essa época passou a gostar de matemática. Mas quem tem ódio de matemática, o pessoal de humanas, o pessoal da passeata, da cartolina, esse pessoal desistiu por quê? Por cada sétima série, o oitavo ano. E é uma matéria que você aprende coisas que você não sabe nem o que está fazendo. Lembra disso? Olha só. A mais B é o quadrado. Lembra disso? Lembra disso? Até trauma, né? Quadrado do primeiro, eu gosto de fazer assim, os alunos pia. Quadrado do segundo e duas vezes o primeiro para o segundo. Olha, aluno. É! Não! Não, não. É quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro para o segundo, quadrado do segundo. Para! É a mesma coisa. Eu gosto disso para você lembrar. Os quadrados. E eu gosto que quando aqui é menos, aqui é menos, fica fácil. E tem uma outra que é mais importante que essa. Sabe qual é? É essa. A soma multiplicada pela diferença. Nem pensa. A soma multiplicada pela diferença dá... Se você não lembrar, faz chuveirinho, tá? Faz todo mundo vezes todo mundo. Tem o pessoal do chuveiro, né? Em cima é chuveiro, embaixo é outro nome. Qual é o nome de baixo? Em cima, a água vai por cima, é chuveirinho. Embaixo, a água vai por baixo. É o bidrezinho. É o bidrezinho. Olha, cara, que paisagem. Aliás, o Kunder tem umas coisas... Tem uma coisa que ele, como aluno, nunca vou esquecer disso, ele falou uma coisa tão louca, tão louca, que era... Ele vai... Talvez ele lembre. Que eu uso até hoje na minha aula. Eu falei, muito bom, a partir de hoje, isso está incorporado. É uma propriedade log. Uma propriedade lá, que é peteleco, parará, e se estiver na base, ele sai invertido. Aí, qual o nome? Eu falei, então, não tem nome, né? Peteleco é em cima. E o nome sai invertido ali. Posso chamar de inverteleco? Veja como o careca é bravo. Eu falei, o quê? Essa palavra não existe, mas a partir de hoje, ela está no vocabulário. Inverteleco. Mas vamos aqui. Aqui é o bidê. É o bidê. Isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que você está falando isso, Alex? Por que isso tem a ver com essa conta maldita? É porque aqui, o que apareceu, olha bem, foi uma diferença entre dois quadrados. É como se aqui tivesse o 2015 ao quadrado menos 2014 ao quadrado. E essa diferença de dois quadrados é a soma... Olha quem é o A, 2015. Olha quem é o B, 2014. É a soma do 2015 com o 2014 vezes a diferença do 2015 e o 2014. Você fala, mas Alex, piorou? Não. Porque 2015 mais 2014 é uma conta fácil. 4.015 com 14 dá 29. E 2015 menos 2014 ele dá 1. E 4.029 vezes 1 é 4.029. Então é abstrair... A Maria Fernanda falou que se perdeu. Se perdeu aonde, Fernanda? Vai? Na oitava série. Oitava série. Não, calma. Calma aí, foi o que ela falou. Tudo bem, perdeu a oitava série, mas no terceiro ano tu vai se achar. Chegou a hora. Calma, a gente vai ver isso aqui, essas continhas, tá? Então, olha aqui, ó. É isso. Não era para você fazer essa conta. Eu podia fazer? Podia. Mas numa prova que tem 3 minutos e pouco, vai perder um tempo. Se lembrasse disso, essa fatoração é a mais importante de todas. Bota uma caveira flamejante aqui, ó. Então, isso aqui dá quanto? Quanto deu? 4.029. Tem aí, Conner? Tem. Letra E. Letra E, produção. Volta para o print. Volta para o print. Eu vou pedir para explicar de novo, que eles não entenderam. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Faço o numerinho todo para eles verem. Todos. Todos. De novo. Olha aqui, ó. É porque essa matéria se chama produto notável, que é o trauma, tá? Quando você multiplica uma soma por uma diferença, se você não lembrar da regra, não tem problema. Como é o nome? É o BD. É o BD. A vezes A. A ao quadrado. A vezes menos B. Menos AB. Tudo bem até agora? Vê se eles estão indo. Estão indo. Eles estão falando assim, ah, se quer isso na prova, eu ia chutar. Não, não, não. Não! Agora. A hora de estudar depois. Vai ter em momentos, tá? B vezes A. AB. B vezes menos B. Menos B ao quadrado. Aí você corta aqui, ó. Olha o que aconteceu. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu já te apresentei o resultado pronto, mas ele veio de um BDzinho. Nada demais. E o que isso tem a ver com isso? O que que isso tem a ver com A ao quadrado menos B ao quadrado? Visualiza. 2015 ao quadrado e A ao quadrado. Olha. Qual o valor do A? É o 2015. Menos B ao quadrado 2014 ao quadrado. Qual o valor do B? É 2014. Então, essa diferença de dois quadrados, eu acabei de aprender que veio de um produto entre uma soma e uma diferença. Uma soma e uma diferença. Soma de quem? Do A com B. E quem é o A? O A tá aqui, ó. 2015. E quem é o B? 2014. Entenderam que o A é 2015 e o B é 2014? Entenderam. Foi? Então, agora eu vou executar, ó. Agora executar. Já que isso aqui é A mais B vezes A menos B, agora eu vou executar. Então, essa conta maldita vai ser, ó. A mais B. O A é 2015. O B é 2014. Percebeu a soma? Percebeu a soma? O outro. 2015. Só que agora é menos. 2014. E essa conta eu faço muito fácil. 2015 mais 2014 é troco na rua. 2015 mais 2014 dá 4 mil. 15 com 14 dá 29. Vezes 2015 menos 2014 dá 1. Isso vezes 1. Fala. Eu quero falar aqui. O Delmo falou assim. Desisto, vou fazer pedagogia. Delmo, não. Não, não é por isso. Pedagogia é maneiro. Mas pedagogia tem que saber matemática. Você dá aula de matemática? Tu vai ensinar isso para os outros. Não desiste não, Delmo. Vem aqui, tá? Isso aqui é conta na rua. Tá na rua. Quando é que dá? O cara, 2015 é quadrado, menos 2014 é quadrado. O que você fala? Deixa aí. Vou pagar, não. Quero trocar o troco. O troco vai deixar o cara. 4 mil e 29. Sensacional. Como é que a gente está de tempo, produção? Produção. Produção, pessoal. Cadê a produção? Aqui tem um intervalinho que tem que dar para vocês. Eu não sei qual tempo. São 7 minutinhos de intervalo. 7 minutos de intervalo. Vamos fazer essa. Só vou citar o último aqui. Improvisar. que depois, sobrando tempinho, é... Essa é a... Porque essa aqui é a última boia do distanito. Essa aqui. É se não tiver jeito, tu vai tentar. Então, ainda não é o momento. O pessoal ainda está absorvendo, mas depois a gente vai falar dessa improvisada. Tem uma questãozinha aí, Côme? Essa é de brinde para você. Ah, eu... É para eu fazer ou para eles fazerem? Para você. Você, você, você. Ah, é, sou eu. Então, tá bom. Então, vamos lá. Volta... Cadê eu? Peraí, peraí. Volta aqui, produção. Para eles tirarem o print aqui agora. Foi. Eu fiquei devendo improvisar, tá? Que vocês vão ver depois. Tá bom? Vamos lá. Pô, aí agora... Agora tu gastou, hein? O... Aí tu gastou. A questão é internacional. E ela vai em dois países. Pô, deixa eu até ler. Ok, bota na tela aí, produção. Olha aí, ó. A grande pirâmide de Keops. Keops ou Keops? Keops. Keops. Ih, parece até que conhece. Parece... Vou até ler. Antiga construção localizada no Egito. Primeiro, deixa eu fazer uma perguntinha no site. Alguém já esteve no Egito? Bota aí. Pessoal de Maricaba. Alguém já foi ao Egito? Alguém já foi ao Egito? Não é o Egito, o Paquetá, não. É o Egito, o Gilberto Carreiro. É o Egito ou o Egito? Já? Vish. Vish. A resposta. Vish. É longe? Nunca. Tá rindo de quê? O produtor tá rindo. Já foi no Egito pra casa? Já foi no baile do Egito. Já foi no baile do Egito. Não, não. Aí é outra história. Cuidado, hein? Tu já foi, produtor? Tu tá rindo deles aí? Já. Mentira. Sério. Não, não, não. Não, é dizer que foi num semi, não. Taca a foto aí. Tem foto? Tem. Tem prova? Aí eu. Olha aí, oi. Tô lá. Essa é a pirâmide de Copse. E eu entrei nela. Jesus amado. Olha isso. Olha a pose da criatura. Ali, barba... Não, não. Parei, 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 parei. Ih, é lá, ia lá. Não tem condição. Boa sábado. Não tem... Você não mete o carreiro. Isso é lá mesmo? Não, é lá mesmo. Que quérrimo. Olha o pessoal aqui. Olha a velha. Isso é velha, gente. O pessoal vai de cara. Olha como eu tô gastando dinheiro. É isso aí, gente. Vamos investir. Belíssima foto ali. Pra fazer essa questão, Alex, tem que ir em outro país também. Tem que ir em outro país? Só que eu não fui nesse. Eu ia esse ano. Tô dependendo das férias. Vamos ver se sai, hein? Ô, pessoal das férias, libera aí, ó. Vai, olha aqui, ó. Tá aqui a pirâmide. Ela é uma antiga construção no Egito, regular de base quadrada, com 137 de altura. Vou até botar... Agora eu vou gastar as crentinhas todas aqui. 137 de altura. 137 de altura. E cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles. A mesma coisa. A gente tá falando de conceitos, geometria, entendeu? Desenhar a pirâmide. Volta aqui, produção. Volta pro quadro aqui, produção. Isso. Olha aqui, ó. A pirâmide tem 137. É base quadrada. Os quatro lados são iguais. Por que ele tá de ladinho? Porque se você desenhar assim, ó. Se você tentar desenhar a pirâmide assim, vai ficar um lixo. Olha só como é que fica. Não tenta botar um quadrado aqui. Tenta dar uma esbeçadinha, uma lateral dela, né? Então tá aqui, ó. 137 de altura. E cada face lateral é um triângulo isósceles. Cuja altura é 179. Sabe que eu tenho um formato com aquela foto dele no Egito ali? Eu até agora não consigo acreditar. Eles não estão acreditando, não. Mas eu vou botar. É ele mesmo! Não é montar. Será que não é essas coisas de montagem de Photoshop, né não? É ele mesmo. Deixa eu ver se você dá o zoom. Vai, dá o zoom aí. Dá o zoom aí. Ele não tá achando que é a tua cara, não, sabia? É, ele tá duvidando. É, dá o zoom aí. Isso aí aqui, isso aí é... Não vou conseguir dar o zoom, não. Vai, deixa. Vamos preparar. Tem mala novidade. Então, lateralmente, nós temos um triângulo cuja altura é 179. Então, temos uma altura de 177, a altura dele é 179. E qual é a pergunta? A área da base. Isso chega um pouco a parecer com a malandragem do improvisar. Por quê? Quando ele dá para fazer isso aqui, porque se você olhar bem o exercício, lembrar um pouquinho de geometria, você vai ver que ele é bem fácil. Ele tá implorando para fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Implorando. Ele já deu um lado, deu outro, e aqui é 90 graus. Então, olha como a ideia parece simples. Você vai descobrir esse lado por um teorema chamado Teorema de Pitágoras. É essa. É essa. Aí o x, depois que você descobrir, você vai dobrar, porque se é x para lá, é x para cá. Então, o lado é 2x. E com o lado 2x, você acha a área do quadrado, né? A área da base é a área do quadrado, que é o lado ao quadrado. Então, é o 2x ao quadrado. Então, aparentemente, não vai ser difícil. Faço Pitágoras, acho x. Acho x, dobro. Dobro, elevo ao quadrado. Acabou. É aí que tá o problema. Como é que você falou, Alex, que não ia fazer sem nenhuma conta? Aí eu vou precisar de duas letras. Vem comigo aqui, ó. Olha aqui as duas letras. Fé. Por isso que eu vi assim. Fé! Você precisa ter fé! Como é que eu vou fazer isso sem nenhuma conta? Fé. Olha isso. Pitágoras diz que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado dá a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é hipotenusa. É quem tá oposto a 90. Quem tiver oposto a 90 é hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado somado a outro cateto ao quadrado. Só isso. Esse é o problema de Pitágoras, tá? E agora? É aí que indícios que eu vou ter problema. Olha para as opções. Dá uma olhadinha. Bota as opções. Pronto, salvo. 13.272. Ai, 13.272. É óbvio que eu vou arrumar problema. Fazer duas horas de conta. 26. 26 mil. 39 mil. A pessoa morre antes. Volta para o quadrado que tu vai fazer. Nenhuma conta. Nenhuma conta tu vai fazer. Volta para mim, produção. Taca na 18. É isso aqui agora. Eu falei nenhuma. Então, vou ter que manter a promessa. Nenhuma, hein? Vou botar até cor azul. Esperança azul. Olha aqui. X ao quadrado é igual a 179 ao quadrado menos 137 ao quadrado. Por que que virou menos? É porque eu passei para o outro lado. Só fiz isso. É. Só passei para o outro lado. Não fiz nada. Alex, se você vai fazer essa conta, não. Até poderia fazer, tá? Porque de novo é uma diferença de dois quadrados. Mas eu não vou, não. Por que não vai, Alex? Porque o que eu quero saber não é 2X ao quadrado. Então, isso ao quadrado vai ficar 4X ao quadrado. Então, olha a vantagem que tu já tem. Se tu elevar ao quadrado, elevar ao quadrado, subtrair e tirar a raiz, tu pega aqui um tempo absurdo. Enquanto eu só quero saber o valor de X ao quadrado. Então, é só pegar esse valor aqui e jogar diretamente aqui no local de X ao quadrado. Está vendo o X ao quadrado? Quanto é mais? Então, é 4X 179 ao quadrado menos 137 ao quadrado. Olha que maravilha. A conta já se reduziu absurdamente. Mas a vantagem vem agora, hein? Porque você falou, Alex, que eu não ia fazer nenhuma conta. Eu quero ver. Quer ver? Segura, hein? Segura, hein? Olha. 179 ao quadrado. Quando você vai fazer 179 ao quadrado? A primeira conta que você faz é 9 vezes 9, que dá 81. A partir daqui, começam a entrar números aqui e depois começam a entrar números aqui e depois. Não é assim que funciona? É a multiplicação? Ou seja, eu não preciso nem saber quanto é que dá essa conta, mas eu sei que ela termina em 1. Todo mundo entendeu termina em 1? Isso vai ser muito importante. Deixa a gente falar. Termina em 1. Vê se entenderam aí. Para a gente não voltar, porque não vai ter tempo. Termina em 1. Foi? Eles entenderam? Termina em 1? Estou esperando. Vai, galera. Digita aí. Porque senão eu nem ando. Termina em 1. 179. Ou é? Não, não entenderam. Não entenderam? Porque 9... Faz 9 ao quadrado, Alex. 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 81. E quanto quer dizer 9 ao quadrado? Aí é 361. Mas eu não quero... Que isso? Não, mas todo número terminado em 9 ao quadrado... Termina em 1, porque é 9 vezes 9. Olha lá. 9 vezes 9 é a primeira conta que você faz. O resto, os números vão entrando aqui. Vão entrando para lá. E ninguém mais muda esse 1. Esse 1, ninguém vai mais mudar. Entendeu? 9 vezes 9, termina em 1. 19 vezes 19, termina em 1. 29 vezes 29... Não estou preocupado com o resultado. Só com o último algarismo. Todo mundo entendeu agora que tem 1? Ah, tá, tá. Termina em 1. Então vamos lá ver se eles entenderam. Deixa eu ver agora. Agora é o teste final. Se não surgir isso aqui, acabou. A internet já te deu uma. 137 ao quadrado. 137 vezes 137. Ó. 137 vezes 7, termina em quê? Deixa ele falar. Só escrevo quando ele falava. 7 vezes 7. O pessoal está entendendo, calma. Termina aí. O pessoal, sim, 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 sim. Vixe, 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 vixe. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 137. Vai terminar em quanto, galera? Enquanto. Termina em quanto essa conta? 7 vezes 7. 9. O Dmitri mandou 9. 9, Dmitri. Letícia. 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 Termina em 9. Falta muito pouco agora para tu botar aquele jaleco que tu quer. É o jaleco que tu quer? Então, ó. Vamos fazer essa conta, hein? Sem fazer conta, tá? Então, estou aqui, ó. Um número que termine em 1 vai subtrair de um número que termine em 9. É subtração, hein? É subtração. O 1 não subtrai o 9. Aí ele pega o emprestado desse cara aqui, ó. E vai virar 11. 11 menos 9 termina em quê? 11 menos 9, galera. Quanto que dá? Não, termina em quê? Só estou olhando a unidade. Eu já matou. Letra D. Aê, jogador! Termina em 2. 4 vezes um número que termina em 2, termina em 8. Então, eu nem sei quanto é que dá essa conta. Mas termina em 8. Produção. Taca ali, produção. Quem termina em 8? A galera... 53.088. O William Campos entrou. Te deu parabéns. Aí, jogador William, agora vai ser convertido para matemática. Traz ele. Vamos ver se ele lembra de mim. Vai. Olha aí! Em Manaus, estou sabendo que vocês aprontaram, hein, William? Não vou nem falar agora não, tá? Porque está aqui. Com censura, olha aqui. Tem em 8. Que letra é essa? Letra D. B de Deus. Deixa a gente tirar meu print aqui. O print. O print. Letra D. 53.088. Taca fogo nesse cabaré! Foi? Foi. Print da vitória. Agora eu acho que vai ter um intervalinho aí, tá? Então vai lá, faz aquele xixizinho, toma um drink, toma água, dá uma hidratada, tá? E daqui a quanto tempo, produção? São 15 minutos. Isso. 15 minutos. 15 minutos. Então, 7... 8h20, estamos de volta. 8h20, estaremos de volta. Só vem. Beijo! Tem música de encerramento? Deixa eu ver se eu boto uma música de encerramento. Que é sempre bom, né? Olha aqui. Cadê? Olha aqui, produção. Música de encerramento. Cadê? Já foi? Não, né? Então segura aqui. Já caiu? Acho que sim. Pô, já caiu. Não, não. Estamos aqui. Não! Então deixa eu botar a música de encerramento. O povo quer ouvir. Vai ficar quieto, depois a galera volta. O povo quer ouvir. Ah, deixa aberto? É, eu vou tirar a gente do estúdio, mas depois eles voltam para o mesmo livro. Agora é para maltratar o coração. Isso não é uma disputa. Não quero te provocar. Não quero te provocar. Desculpe, faz um ano estou te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. É tudo nosso! Abre teu coração. É isso. Vou botar eles pra chorar. Olha outro, ó. Olha aí, no meu dia. É hora de você mandar o zap. Aquela pessoa que você ama. Vai. Vai. Vai dormir. Sai. Olha aquele zap. Te amo. Te amo. Abre teu coração. Tá? Agora, só para encerrar, o final. Barulho de onda. Maricarra. Próximo show é Maricarra. Bora aí. Bora aí. Sai do chão! É tudo nosso! Acabou. Segura. É tudo nosso! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto